E aqui em Santiago, o MPD de Santa Catarina respondeu às críticas do PAICV de consumismo, insulência e clientelismo na Câmara Municipal, dirigida por Jacira Monteiro, enumerando vários investimentos sociais de infraestruturação do município, com obras realizadas e em curso. O MPD criticou ainda que o discurso do PAICV na região de Santiago Norte está empruado nas palavras caras e inverdades e vazio de ideias. Em jeito de reação ao PAICV Santiago Norte, que acusa a autarquia santa-catarinense de gestão virada para o consumismo, a Comissão Política Concilia do MPD em Santa Catarina garante que o Partido Tamarina tem ignorado todas as reformas introduzidas na gestão camarária, começando pela área social. Só em 2022, cerca de 2.190 famílias, mas precisamente 2.186 foram beneficiadas com cestas básicas. Com a reabitação de 201 casas, vem assim o arrendamento de 9 habitações de famílias pobres, mas também a atenção dada à saúde e a outros tantos setores em matéria de apoio social. E numera igualmente vários investimentos que contribuem para o desenvolvimento da política de infraestrutura e urbanismo do município, que até esta nunca esteve parado. Embalado nas palavras caras, que foi apanharam qualquer motor de busca da internet, porque pessoas comuns não falam assim no seu dia a dia. O líder regional Tamarina mente. Vamos a factos. Requalificação do Parque Infantil de Achada-Riba, construção do Parque Poilão em Boa Entrada, calcetamento de vias em Achada-Riba, Cumbém, Bolanha, Achada-Lenho, Ribeirão Cariço, Bombardeiro, entre outras. Dentro de poucos dias vai ser iniciada a empreitada de reabitação da entrada da cidade de Assomalha e a construção do Mirador de Cruz de Picos. Relativamente à acusação do PICV, a autarca Jacira Monteiro, como sendo diva mais preparada para o palco do terreiro da Batucada do que gestão camarária, o MPD diz se tratar de um insulto às mulheres, à cultura e às batucadeiras do país. Revela traços de misoginia, ou seja, de preconceito contra as mulheres. Uma misoginia, aliás, dirigida não só à presidente, como às batucadeiras. Por outro lado, vai o desafio ao PICV nas próximas eleições. O PICV diz que a Câmara do MPD está na lama e convida o voto no seu partido nas eleições autárquicas de 2024. Vamos a isso. Venha o candidato, que pela nossa parte estamos preparados. Com a missão política concilia do MPD Santa Catarina, afirma que o PICV regional acusa a autarquia Santa Catarinense de insolvência, clientismo e consumismo, mas não apresenta um único exemplo daquilo que sustenta.